Rodolfo vai no Domingão do Faustão e após a ira dele acabou repercutindo muita notícia que o Faustão humilhou o Rodolfo lá no programa Eu vou mostrar tudo pra vocês, roda a vinheta! Alô, trem bonito, bom, eu sou o Mier Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o like aí, rapaz, vamos atingir 3 mil likes e estamos nessa saga, né? Com as notícias do Rodolfo pós-BBB, após a humilhação que ele passou aí em diversos programas Principalmente ao vivo lá no Big Brother Brasil com aquele discurso, aquela aula que o professor Tiago Leifert quis dar no Rodolfo Depois ele foi na Ana Maria Braga também, ele tomou uma lá na Ana Maria Braga Depois a Fátima Bernardes também quis lacrar em cima do Rodolfo E aí ele foi convidado pra ir no Domingão do Faustão pra comentar um pouco sobre o Big Brother Brasil Antes de ele ir no Domingão do Faustão, eu já mostrei a notícia pra você, se você quiser ver o vídeo completo, tá aqui no card Que os diretores da Globo acabou fazendo um convite muito massa pro Rodolfo Que no caso é realizar uma live com exclusividade da Globoplay e do Multishow pós-BBB Então a primeira live pós-BBB, o Israel e o Rodolfo já confirmaram que eles vão realizar esta live Eles ficaram muito felizes, muito entusiasmados com esse convite ao vivo lá no programa A Eliminação E a trajetória do Rodolfo na Globo continua, né? Neste domingo, ontem, o Rodolfo foi lá no Domingão do Faustão e todo mundo tava ansioso Porque você sabe como que é o Faustão, né, velho? O Faustão é aquele cara, aquele cara que tá num patamar que nada mais importa se ele fala mal da pessoa Se ele fala bem, não importa pra ele Tanto é que ele recusou um contrato com a Globo, né? Pra quem não sabe, o Faustão vai sair da Globo, se não me engano, no final deste ano de 2021 O Faustão, ele já recebeu muitos artistas, ele já está muitos anos lá na Globo Ele já abriu a porta pra muitos artistas, o Domingão do Faustão foi uma porta para os cantores se consagrar no Brasil Todo mundo que acompanha os artistas aí sabe que a maioria deles fala, né Que quando você vai no Faustão é que você estourou mesmo Você tá consagrado nacionalmente, principalmente aí na música E aí o Rodolfo, é a primeira vez que ele pisou lá no Domingão do Faustão Porém ele não foi com o Israel, ele foi como participante ex-BBB do programa Big Brother Brasil Bom, saiu várias notícias que o Faustão, ele acabou humilhando o Rodolfo Vou mostrar todas as partes aqui e vamos ver o que aconteceu O Rodolfo, na minha opinião, ele se saiu muito bem lá no programa Ó, ele chegou e começou a falar sobre a música Batom de Cereja, confere aí Onde foi o Batom de Cereja desse BBB na tua vida? Batom na cueca todo mundo sabe Cara, eu fiquei muito feliz quando eu saí e recebi a notícia que a música tava entre as mais tocadas do mundo Quando você entrou não tava outra situação? Ela não existia ainda, né? Ela foi lançada na semana seguinte que começou o programa A gente gravou o DVD no finalzinho do ano passado e aí entramos pro programa E aí a parte que as pessoas estão reclamando são essas duas partes aqui Quando o Faustão quis colocar o Rodolfo em saia justa ali Em relação ao Rodolfo comentar que recebeu muito carinho fora da casa do Big Brother Brasil Pelos fãs e tudo mais Aí o Faustão quis dar uma cutucada ali, confere aí Graças a Deus, no final das contas, o povo tá me abraçando muito, tá me dando muito carinho Brasil afora Por onde eu tô passando depois que eu sair da casa, tô recebendo só carinho E eu fico feliz Você já saiu da casa e já passou em vários lugares? Não, é porque eu voltei lá na Globo pra gravar alguns programas Então a galera da produção que me recebeu lá A casa que você tá falando aqui é a Globo? Sim Porra, você já tá chamando a casa da Globo, você tá bem aqui, meu Rapaz, eu fiquei 71 dias dentro da Globo É verdade Só que a outra parte que as pessoas não gostaram Foi quando o Rodolfo falou que o sonho dele, o sonho de todos, né A maioria dos artistas é pisar no Domingão do Faustão Inclusive o Rodolfo, ele foi com a maior humildade possível Falando isso, falando que ele é fã do Faustão e tudo mais E aí o Faustão falou isso daqui Sua vida, você aproveita as lições que dentro do BBB você acaba tirando lições da vida Com certeza, eu aprendi várias lições, vou passá-las pra frente E o sonho da minha vida, da minha família, do Israel, sempre foi vir aqui no Faustão Tô vindo aqui pela primeira vez por essa ocasião, espero voltar em breve pra cantar Pega a senha, rapaz, você tá doido Na minha opinião, ele não humilhou o Rodolfo, tá? Na minha opinião, o Faustão, ele é assim Não tem como, o Faustão, ele é deste tipo de pessoa De colocar os entrevistados na ensaia justa Fazer pergunta que ninguém faz Tentar cutucar assim o entrevistado Eu acho que isso é uma essência do Faustão Acho que o Faustão é um ícone tão grande na televisão Como o Silvio Santos O Silvio Santos, pelo amor de Deus, as piadas que o Silvio Santos fala Mas todo mundo leva pra brincadeira Eu acho que quando eles erram, o pessoal da Globo A gente tem que crucificar sim Mas nesse exato momento aí do Faustão Eu acredito que ele não quis lacrar, ele não quis humilhar o Rodolfo ali É uma brincadeira do Faustão normal Se você for ver, todos os convidados que vai lá no Faustão Ele faz alguma brincadeira Mesmo que a brincadeira seja sem graça A brincadeira foi sem graça Mas não vamos fazer como o João Com uma brincadeira sem graça Tem que crucificar o cara Então eu acho que foi uma brincadeira Que beleza, pode ter sido chato ali pro Rodolfo Mas eu acredito que não muda nada O Rodolfo com certeza que ele vai voltar lá com o Israel Inclusive amanhã ele vai lá no encontro Ele vai com o Israel Ele vai cantar batom de cereja lá A gente vai acompanhar e repercutir o que aconteceu lá na Fátima Se vocês quiserem amanhã na terça-feira Beleza? Então ó, comenta aí abaixo o que vocês acham Deixa o dedo no like, se inscreve no canal E tchau, obrigado! Apertando o botãozinho vermelho Eu tô aqui nos camarins Aqui na Rede Globo E tô com um grande ídolo de muitos anos Aliás, desde quando eu nasci Ele tá um pouco velho E agora você se tornou mais ídolo meu ainda Porque eu sou telespectador assíduo do BBB Tava assistindo nós lá? Todo dia Os Bastion tava arrebentando Você, a pola e o cachorrinho Apetra, apetra, a cachorrinha Deitar pra ver, pra assistir vocês E esse BBB foi maravilhoso Foi muito bom ter você lá Representando a música sertaneja Os Bastion lá Show de bola Vamos ver quem que vai ganhar agora aí, né? É isso aí É isso aí, vamos torcer pro Que tiver mais sorte Porque o trem ali tá vendo O povo fofoqueiro da porra Obrigado, viu? Tamo junto Sempre E a música só de sacanagem Continua subindo no ranking Das top 50 Brasil Hummm Que coisa mais boa, gente O meu batom vermelho não borra Mas te entendo sequer certeza Quer prova, me beija Gente, tô brincando Pelo amor de Deus que sou cristã Não posso falar isso aqui Que coisa mais boa, gente Não posso falar isso aqui E aí Eu vou falar isso aqui